Abraço meu Rio de Janeiro, Marquinho Lessa, meu parceiro, salve a Imperatrilha Pondinense. Sentado no divã, em devaneios, acendo um cigarro, procuro contornar a solidão. As horas se passam sem haver solução, compuso eu olho teu retrato em minhas mãos, em meus devaneios, só penso em você, em meus devaneios, preciso te ver. Quero lhe rever, meu grande amor, a tristeza me afagou, meu amor, vento levou. É, esperei o seu regresso, hoje sofro a ausência, nesta tarde de verão. Volta pra mim, amor, não faz assim, eu sem você, amor, sou infeliz. Volta pra mim, amor, não faz assim, eu sem você, amor, é teu ouvir. Sentado, sentado no divã, em devaneios, acendo um cigarro, procuro contornar a solidão. As horas se passam sem haver solução, compuso eu olho teu retrato em minhas mãos, Em meus devaneios, só quero contornar a solidão, em meus devaneios, preciso te ver. Quero lhe rever, meu grande amor, a tristeza me afagou, meu amor, vento levou. Desce, esperei o seu regresso, hoje sofro a ausência, nesta tarde de verão. Volta pra mim, amor, não faz assim, eu sem você, amor, sou infeliz. Volta pra mim, amor, não faz assim, eu sem você, amor, sou infeliz. Sentado, sentado no divã, em devaneios, acendo um cigarro, procuro contornar a solidão. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe, você foi, eu não faz assim, eu sem você, amor, sou infeliz. Quem trouxe, você foi, eu não faz assim, eu sem você, amor, não faz assim, eu sem você, amor, sou infeliz. Quando toca o samba, eu te chamo pra dançar, você mentir, e agora eu tenho par. Mas você, você só dança com ele, diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sei. Não sou nenhum pai João, quem trouxe, você foi, eu não faz assim, eu sem você, amor, sou infeliz. E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando o par do samba bate palma e pede mim. Quando o par do samba bate palma e pede mim. Quando eu paro o samba, bate palma e pede bim Quando eu paro o samba, bate palma e pede bim Lá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, 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 lá iá Eu confesso que não sei entender Quem me adora e vai embora Só porque me demorei Eu confesso que não sei entender Quem me adora e vai embora Só porque me demorei na araia Pois a saudade bate mais tarde que a solidão É feito a cinza acesa que não arde Uma tristeza que não sai do coração Há uma lembrança em cada olhar Me ganhamos sem perdoar Já confessei, mas não vou jurar Porque eu não sei entender Quem me adora e vai embora Só porque me demorei Eu confesso que não sei entender Quem me adora e vai embora Só porque me demorei na araia Pois a saudade bate mais tarde que a solidão É feito a cinza acesa que não arde Uma tristeza que não sai do coração Há uma lembrança em cada olhar Ninguém amou sem perdoar Já confessei, mas não vou jurar Já confessei, mas não vou jurar E não sei entender Quem me adora e vai embora Só porque me demorei Eu confesso que não sei entender Quem me adora e vai embora Só porque me demorei Cada um de nós deve saber se por Até lutar em prol Do bem estar geral Afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Que unir pra se encontrar Por isso eu vim propor Um mutirão de amor Pra se as barreiras se disfarcem Na poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz Trazendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido De não ter respeitado Pra poder ser amado Toma aí ó, Toma aí ó, Toma aí ó, vai Toma aí ó, vai Toma aí ó, Toma aí ó, vai Toma aí ó, Toma aí ó, você quer somente Tem a lua no céu Deixou pouco pra mim, eu nunca mais direi Camila Eu juro que vou guardar dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso, um aceno Um abraço e seu veneno Meu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Que venha, teu pecado o corpo importa Quero é mais sentir o teu calor Mas vai, vai, vai A bunda da criação Sou meu, minha lua do céu Ai, meu Deus, sorriu Se tentar admitir Deixa o corpo pra mim, eu nunca mais direi Que a vida seja assim Eu juro que vou guardar dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso, um aceno Um abraço e seu veneno Um abraço e seu veneno Um abraço e seu veneno Vem, vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Maltratada pela dor Um abraço e seu veneno